Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para o canal aqui um detergente mega poderoso, certo? Eu vou estar usando aqui só três ingredientes, eu vou usar aqui nosso removedor de esmalte, eu estou usando da Beira Alta Vocês podem estar usando um outro aí se vocês quiserem, tá? Fica aí a critério de vocês, olha só, uma colher Acrescentei uma colher certa e agora vou estar acrescentando aqui ó, uma colher do nosso vinagre de álcool também, bem generosa E também vou estar acrescentando aqui seis colheres do nosso detergente, eu estou usando de coco Mas vocês podem estar usando aí um outro, tá? Da preferência de vocês Oito colheres generosas aí, do nosso detergente de coco, certo minhas lindas? E agora, o que eu vou fazer meus amores? Eu vou estar mexendo aqui super bem esses três produtos, né? A gente precisa misturar, misturar muito, muito bem Para quem está chegando no canal agora, meus amores, eles não sabem o poder que tem o nosso vinagre de álcool aí Nosso vinagre de álcool, minhas lindas Junto com a nossa acetona, ela dá brilho, ela clareia, tá? Ela dá brilho no alumínio, dá brilho no inox, tá? Aquela parte difícil que tem de sair aí das suas panelas, que é escura Esse detergente aqui, minhas lindas, deixa tudo os luxos Agora, eu vou estar acrescentando aqui 100ml de água Direto da torneira, tá? Eu vou pegar aqui a minha água Aqui, ó Eu tenho 100ml de água aqui Certo? Aí você vai misturar muito, muito bem O detergente prontíssimo para você limpar as suas panelas Mas, se você quiser, você pode pôr um corante Corante, minhas lindas, é opcional Eu vou estar colocando, tá? Eu quero dar uma corzinha Certo? Olha só Eu estou usando esse aqui de limão, ó É um corante aí Para você estar fazendo bolo aí, tá? Coloquei três gotinhas É opcional, tá, minhas lindas? Uma dica também Vocês põem em garrafinha, certo? Olha, meus amores Coloquei aqui na nossa garrafinha Estou colocando mais um pouco de água, ó Para dar uma limpada aqui no nosso funil, certo? E olha a quantidade que me rendeu Quase deu a garrafinha cheia Prontíssimo para a gente estar usando, certo? E agora vamos fazer o nosso teste Vamos lá? Meus amores Eu estou com algumas panelas Olha só essa tampa, ó Vocês estão vendo a situação, ó Ó Toda roxa Eu vou estar acrescentando aqui Um pouco do nosso produto, ó Então vale a pena demais O que você está fazendo, tá, minhas lindas? Meus amores Uma coisa importante Esse vai ser um vídeo bem rápido hoje Porque eu não estou legal, minhas lindas Vocês perdoam aí, tá? Infelizmente eu não estou boa Estou tomando remédio, mas Não estou legal, não, tá? Estou com a garganta muito inflamada Certo? Olha só Vou acrescentar aqui mais um pouco, ó Aqui também essa tampinha da minha Do meu bule Acho que é bule Na minha terra, gente Lá no Pernambuco, né? Eu sou pernambucana, gente Lá no Pernambuco a gente fala que isso aqui é bule É bule Olha só Gente, estou nem conseguindo vir Olha a parte de dentro, tá vendo? Como que está? Bem escura, gente Porque tem mais de uma semana que eu não limpo ele Tá? O nosso bule Se vocês conhecem por outro nome Aí vocês deixam aí no comentário Tá bom, minhas lindas? Ai, meu Deus Não posso nem rir, gente Olha só Então agora eu vou Estar acrescentando aqui, ó Estou acrescentando bastante produto aqui no nosso bule Certo? Ó Tá vendo? Vocês vão ver daqui a pouco como que vai estar aqui, ó Esse nosso bule aí, gente Certo? Estou com o outro aqui também, ó Será que ela está bem sujinha? Ó Então, meu Deus Esse é mais um detalhe, gente Aí Para dar brilho aí, tá? No seu alumínio Certo? Ó E também, gente Tirar aquelas Aquelas Manchas indesejadas Que estão na sua panela Velha que está lá Que não sai Nem com reza braba Certo? Então, ó É muito bom mesmo Esse nosso detergente Faça a medida certinha Que eu passei para vocês, tá? Que vai dar super, super certo Tá, minhas lindas? Olha Só a cara da riqueza Então o que eu vou fazer, minhas lindas? Eu vou deixar aqui um pouquinho, tá? E daqui a pouquinho Eu volto com vocês Continue no vídeo aí, tá? Se já está gostando Deixa like Compartilha Quem não é inscrito Está chegando agora Se inscreva Que eu agradeço imensamente A cada um de vocês Tá, minhas lindas? Voltando aqui, meus amores Eu coloquei uma lunda, certo? Porque esse nosso produto, né? Tem removedor de esmalte, certo? Então Removedor de esmalte Ou acetona Como vocês quiserem chamar Certo, minhas lindas? Então, por esse motivo Eu coloquei luvas, tá? Porque essa nossa receita Ela não leva açúcar, né, gente? Então, uma coisa importante, tá? Use luvas Qualquer Limpa alumínio caseiro Detergente caseiro É muito bom Vocês colocar a luva, né? Eu sempre estou fazendo sem luva Por conta, gente Que eu Me incomoda muito Eu coloquei Já está me incomodando, ó Essa luva aqui Ela ficou grande em mim, ó Mas não tem problema Tá, minhas lindas? O importante É você estar usando, tá bom? Ficou enorme Mas é isso aí Vamos lá Eu vou pegar aqui Minha buchinha, ó Com o meu vombril Vou estar acrescentando Mais um pouco Aqui do nosso produto, ó E espuma que é uma maravilha, gente E vou pegar aqui, ó Nossa panela Deixa eu ter uma clareada boa, minhas lindas Ó, tá vendo? Já clarei super bem Ó Tá vendo? Clareiu muito bem já Eu queria agradecer Inicialmente, tá? Uma inscrita aí Que ela me deu a dica Pra mim que está tomando Pra eu fazer Gagarejo, né? Um gagarejo aí Com vinagre Né? Ela pediu Ela está fazendo Gagarejo com vinagre Vinagre mono, né? Vinagre mono Pra... Pra me ajudar aí, né? Na minha garganta Na minha rouquidão Então, minha amiga Eu vou fazer hoje, tá bom? Eu vi o comentário dela Hoje de manhã Então, hoje a noite Eu vou fazer O gagarejo aí Com vinagre É mono Tá bom, minha amiga? Vocês perdoem Eu, tá minha linda Minha voz tá horrível Mas faz o quê, né? Deus quer assim, né? Eu não tô legal, gente Eu tô tendo febre Certo? Minha garganta Tá inflamada demais Engraçado que eu não tô gripada Eu só tusso Se eu começar a rir Se eu ficar rindo Rindo, aí sim Aí eu começo a tossir Exageradamente Certo? Olha como isso Puma, minhas lindas Isso é um detergente Mega poderoso Esse nosso bug aqui Ele é difícil De dar brilho Tá, minhas lindas? É bem difícil Que ele é um alumínio batido Aqueles grosso Ele é difícil Ele tem um feio diferente Mas vocês vão ver aí Vai dar brilho, sim E vocês vão gostar Do resultado Eu queria comprar Um jogo de panela Nesse material aqui É o que eu gosto Ele é um alumínio Bem firme, ó Bem grosso Olha, minhas lindas Como clareou, ó Tá vendo? Vocês viram como é que tava, né? Tava um desastre Tava, pra falar a verdade Tava o ó do borogodó E olha como que ficou Ficou um pouco aqui, ó Mas eu vou tirar agora Ó Em volta, né? Mas lá no fundo Ficou bem claro Aí eu vou aplicar mais aqui, ó Tá vendo? A gente vai ouvir O que a gente deseja Não é mesmo? E essa tampinha aqui Vocês não vão acreditar, olha O produto vazou Porque ela é aberta aqui, ó Aí a água sai, tá vendo? O líquido, né? Sai Mas lá como clareou E eu não vou desperdiçar não, gente Eu vou fazer isso, ó Olha como clareou Vocês viram aí Não esfreguei Só apliquei E olha Como que tá linda Aí agora A gente passa o nosso bombil Com a nossa bucha A Lucinha não gosta de usar bombil Então, minha linda Coloque só a buchinha Que vai resolver também Certo? Olha que linda, gente Olha o brilho Meu amor Vale a pena de mais Olha o brilho disso Vocês estão vendo Uma esfregadinha de nada Que eu dei Bem rápida mesmo, ó Ficou aqui só A cara da riqueza Pra vocês, ó Olha os luxos Tá linda, não tá não? E agora, minhas lindas Vou dar mais uma esfregada Nessa panela Dá mais uma não, né, gente? Que essa é a primeira Onzinha dela Que eu vou dar Mas vocês já viram O resultado ali Na nossa tampa Tá, ó Os luxos Nota 10 pra ela E é isso aí, gente E é isso aí, meus amores Voltando aqui, meus amores Já na reta final aqui Dei uma boa adiantada Então aqui com essa tampinha Mais um vídeo curtinho aí Tá, minhas lindas? Pra vocês aí Vamos compartilhar esse vídeo Com os amigos, né? Com os familiares Com os amigos Para esse nosso detergente Chegar aí Nas mãos Das nossas mãos de casa Não é mesmo? Ela está fazendo E está facilitando, né? A vida delas aí Na cozinha Que rapidinho Elas vão Deixar suas panelas Uns luxos Certo? Olha só Olha só Como ficou lindo E olha que esse alumínio É um alumínio Batido, gente Aqueles alumínios Difícil mesmo De dar brilho Olha só A cara da riqueza Que ficou Vocês estão vendo? Até aqueles alumínios Difícil de dar brilho Você consegue dar Com esse nosso detergente Certo? Olha só Ó Estão velizinhos Dá pra pôr o batom E agora Vou dar uma lavadinha Aqui também A nossa canequinha Essa canequinha De uma amiga minha Lá no Pernambuco Dessa última vez Agora que eu fui Ó Café peitinho Ó Coisa mais linda, né? Ela veio pra mim Esse xicrão Você junta Você junta Você junta As sacolinhas de café Feitinho, né? E troca Depois É bastante Sacolinha Que você tem que juntar Aí depois Você vai E troca Pelo O caneca Prato Até dá Rota de café Tem Eu sei que ela tem Uma coleção lá De prato Um monte de coisa Tudo dá café peitinho Ó Tá vendo? E é lindo, né? Porque o café peitinho De uma embalagem Tem esse Mequim aí Ó Boa lei Dá uma limpadinha, né? A minha sopia Deixando Deixando Limpinha Vai valer a pena Você está fazendo aí Isso aí Até a gente Caseira Agora você está deixando aí Suas panelas Uns luxos E rende que é uma beleza Coisa mais linda Você está vendo? É, do que mais, meus amiguinhos Gente, que é uma beleza E é um padrinho Que ela estava pensando Assim, preto E é isso aí E agora eu vou tirar A nossa luva, né? É a seguinte Limpar as panelas Com a luva, gente Mas agora eu vou jogar Água na mão Que eu preciso Olha só, meus amores A cara da riqueza Olha os luxos Que ficou aqui Nossa O nosso bule, gente Olha que lindo Que ficou Olha Olha dentro Tá vendo? Ó Como clareou Olha os brilhos Esse é um alumínio Difícil de dar brilho Mas deu brilho Sim Olha só A nossa panela Ó Só a cara da riqueza Todas as panelinhas Estão assim Esse luxo As nossas tampinhas Estão todas felizes Tudo brilhante Certo? Ó E é isso, minhas lindas Esse foi mais um vídeo de hoje Bem curtinho pra vocês Eu espero de coração Ter ajudado vocês Gostou? Deixa like Compartilha Se inscreva no canal Quem não é espírito Que eu, a Luciana Rocha Agradeço imensamente A cada um de vocês Certo? E é isso aí Fiquem todos Papai do céu E até o próximo vídeo Se Deus quiser E é isso aí